Vem aqui agora por gentileza que nós vamos falar sobre os casos de varíola dos macacos no estado e em Goiânia. Eu vou conversar agora ao vivo com a Grécia Pessone, gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital, para saber, Grécia, bom dia para você, quantos casos nós já temos confirmados aqui em Goiânia e quantos sob investigação? Bom dia, Manuela, bom dia a todos. Atualmente em Goiânia nós temos dois casos confirmados de monkeypox e temos cinco casos em investigação. E também tivemos três casos anteriormente investigados que foram descartados. Tá bom, e aí Grécia, a gente viu, ouviu falar, a gente recebeu essa recomendação de vocês, as autoridades da saúde, a respeito do uso da máscara. Por que vocês estão recomendando a máscara também? Para evitar essa transmissão também das pessoas pelas vias aéreas? Bom, Manuela, uma das formas de transmissão da monkeypox é pelas vias aéreas, né? Outra é pelo contato direto, pele a pele, contato com mucosas, né? Então, uma das formas de prevenção é a utilização da máscara, mas evitar aglomerações, evitar contato próximo com quem tem feridas aí na pele, né? E a gente indica aí que as pessoas que são suspeitas da doença evitem estar circulando, que procurem diretamente as unidades de saúde para evitar aí o risco de disseminação da doença e de passar para outras pessoas. E só para a gente reforçar, então, quais são os sintomas, os principais e primeiros sintomas, caso alguém esteja nos acompanhando? Porque a gente nunca acha o que acontece com a gente, né, Grécia? A gente acha que isso é coisa de outro mundo e, de repente, pode estar dentro de casa. Então, inicialmente, as pessoas, elas apresentam máculas na pele, que é uma vermelhidão levemente aumentada, né, de tamanho. Essa mácula, ela progride para uma pústula, que é esse aumento mesmo da lesão. Tem um relevo ali na lesão, uma vermelhidão com relevo. Depois, ela faz uma vesícula, que são as bolhas, e essa bolha, ela seca e vira crosta. Então, são os estágios da infecção por monkeypox. Lembrando que as pessoas que têm essas feridas na pele, né, devem procurar imediatamente o posto de saúde. O profissional, ele vai avaliar para fazer o diagnóstico diferencial. Em alguns casos, confunde-se com outras doenças, como sífilis, herpes, zoster, varicela. Mas, com a avaliação, a gente consegue separar, colocar ele como um caso suspeito ou não. Grécia, só para a gente concluir, qual é o estado de saúde dessas pessoas que têm os casos confirmados? Bom, as duas pessoas de Goiânia estão clinicamente bem. Inclusive, uma já até saiu do isolamento, já voltou às suas rotinas habituais. Outra, por permanecer ainda com a lesão, ela continua em isolamento. Mas, nenhuma das duas precisou de internação. Correram bem aí todo o estágio. Obrigada, Grécia, pela participação aqui ao vivo conosco. Para essa orientação, obrigada, é bom trabalho para vocês. Para essa orientação, como ela disse, gente, muita gente acredita que não, mas pode ser transmitida essa doença também pelas vias aéreas. Então, o uso da máscara, que já é recomendado, né, para a gente evitar a transmissão de coronavírus, também vai evitar a transmissão da varíola dos macacos, além, é claro, de se evitar aquele contato direto de pele a pele, né. Por isso, não estar em aglomerações, porque pode ser transmitido assim também.